E aí, mas você já comeu mulher que tem filho? Eu acho que já comi mulher que tem filho. Mas assim, uma vez que eu comi a mulher, e aí eu tive que ensinar lição pro filho dela. Não, isso não. Você comeu a tia que já virou meio pai, é isso? Não, cara, eu cheguei lá, a mulher tinha feito lasanha de frango, arroz e salada. Eu me lembro dessa história. Porra, é foda. E aí eu cheguei lá, tava botando o menino pra tudo. Pra você mandar a ripa nela. Só que quando eu entrei, o menino levantou de pijama e tudo. Oi, aí eu falei, oi, menino. Conhece o dele? Eu ensinei a tarefa de casa pro menino. Imagina o Ceará, né? Analfabeto ensinando pra criança. Eu perguntei depois. Bota aí. Framengo. Cráudia. Cráudia. Quem descobriu o Brasil? Vasco da Gama. Aí eu ensinei a tarefa pro menino, pontei pra dormir, contei uma história, e comi a mãe dele, fui-se embora. É tão ruim, sabia? Você quer um irmãozinho? Quer? É? É... 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 Obrigado.